Mano, tem coisa de aranha aqui, ó. Como essas porcarias de aranha aqui, ó. Ó, tem três aqui e tem mais aqui, deixa eu ver. Eu precisava de teia de aranha pra fazer uma cesta. Pra que é tu quer cesta, cara? Ó, tem mais nove aqui, ó. É só você pegar e comer, cara. Pelo amor de Deus, recupera essa vida aí. Meu máximo de vida é 150, velho. Não tem coisa não. Não, os caras é pro, mano. O cara quer matar o boss com 30 de vida, o outro tá com 90 de vida. Não é possível. É, no dia 30 não veio, né? Vai ser no dia 31. Não, mas pera aí, né, cara? Ah, se ele vim de noite aqui, meu Deus, aí é F, né? Ele venha de noite. Ah, não, sério? Sério? Eu tenho... Eu tenho um lanterno aqui. Eu posso colocar a lanterna no chão pra gente lutar com ele. Não, é, coloca a lanterna no chão. Só tem 18 gelo na geladeira, viu? Era bom encher uma geladeira. Eita, ele aí, ó. Ele vim, ele vim. Bora sair, bora sair. Sai da base, sai da base. É isso, que bugueira louca é essa? Skin, né? Bugueiro, velho. Safado. Olha, ele tá vindo, ele tá vindo. Não, esquecemos na base. Nossa, ele parece que tá ali de todo lado, cara. Bicho escroto. Já vou dar a poção aqui pra B. Ele aqui, ele aqui, ele aqui. Alguém tanca, pelo amor de Deus, eu mato. Ele tá igual os caras cheios de espino duns. Ai, tá me batendo. A Bigail vai morrer. Caralho, a Bigail sobreviveu. God. Easy, easy. Olha lá, o cara chamou o boy de lixo. Que isso, velho. Nossa, que cara tóxico com o pobre do boy. Olha o cara, mano. É esses caras aí que se arrumam pra jogar com nós, mano. Que isso. E olha lá. Bora dançar com o cara aí, até. A live acabou. Vou finalizar aqui também. E valeu, falou, cara. Até a próxima. Valeu, Gus. Valeu, Lipe. Um beijo pra você. Agora vamos ver qual é o dia que o Mastro vai jogar DST, tá? O maluco é imprevisível. Vai jogar daqui duas semanas. Joga amanhã, pô. Não sei. Um beijo pra você. Um beijo pra você. É um beijo pra você. Arsl acrílico pra você. Obrigado.